Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado, aquela flor E outras mumunhas mais Depois de tanta teoria Que tal um pouco de praxis? Eu, você, João Girando na vitrola, sem parar E o mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar, tentamos inventar O que é isso? Sílvia Quem é Sílvia? A mulher do Zé de Assis, aliás, esposa Zé de Assis, presidente do time? Isso mesmo Pronto, o rolo tá armado Cala a boca, precisamos descobrir onde ela se meteu com o jogador Senão, coitado Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado, aquela flor E outras mumunhas mais Eu, você, João Girando na vitrola, sem parar E o mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar, tentamos inventar Tentamos inventar, tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos inventar, 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 tentamos inventar,